Gostar de fazer o dia Gostar de fazer o dia Gostar novinha que dá na volada Gostar de fazer o dia Sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Fazendo a casa, você mora a vida Embrá a quiroca Gostar de fazer o dia Se a concerns compromissional Vinte e quatro horas por dia Gostar de fazer o 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 dia Justiom Rios, golaço! Gol! Golaço! Tenta o giro, Rony, a sobra, Richard Rios bateu pro gol! Gol! É do Palmeiras! O cruzamento é bom, subiu o Benevenuto, veio no chute e no gol! Gol! Richard Rios! É do Palmeiras! E na, Richard Rios, passa a metade do campo, de Trivela, que passe! Do Rios pro Breno, saiu o goleiro, bateu pra fora, olha o gol! 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 In the army of the saddle